Quem nunca brincou com massinha de modelar, gente? Quem aqui já brincou com massinha de modelar? Você brincou, Carleane? Com massinha... Nossa, eu brinquei demais! Sabe o que eu fazia? Eu tinha aquelas casinhas, né? E eu amassava bem aquelas... E colocava... Como é, Lorena? Você não comia massinha não, né? Eu tenho umas amigas que... Comia também, Carleane! Eita que vocês, hein? Nossa, não, eu não comi massinha não. Mas brinquei demais com massinha. Eu adorava... Sabe o que eu gostava? Era do cheiro das massinhas. Vocês já brincaram de massinha de modelar, assim como eu, Carleane e Lorena? Não, Luciano, tu nunca brincou. É porque... Ai, esses homens não entendem nada de fazer comidinha, de bonequinhas. Mas nós entendemos. Elas não têm tanta durabilidade, né? É por isso que surgiu os enfeites de biscuit e que a gente sempre vê nos topos de bolos, de aniversário, casamentos ou até enfeites e lembrancinhas. E é por isso que a gente foi lá para conferir bem de pertinho a Maiara Martins e o Luciano foram conhecer um pouco do processo produtivo e mostram aqui para a gente. Você quer ver? Dá uma olhada. Mãos habilidosas e criatividade. Esses são os ingredientes para quem vive do artesanato. Como a Sandra, que há cinco anos decidiu que queria aprender a fazer biscuit. Nunca tinha mexido com biscuit nem nada e fui para esse curso, só que eu fiz e não pensei que iria levar adiante. Fiz só por fazer, para ser um hobbyzinho meu em casa. E aí começou que uma pessoa via ali, queria encomendar. E aí eu comecei a produzir. Quando eu vi que estava dando certo, aí eu disse, não, vou continuar. Aí foi quando eu comecei a alavancar, comecei a fazer várias peças. E aí comecei a fazer meu Instagram, fui divulgando. O hobby virou profissão. E hoje ela dedica várias horas do dia para produzir as peças. A maioria sobre encomenda. Tem a pequena sereia, os chaves, o monde budista, as gravidinhas e até o personagem mais queridinho da Disney, o Mickey Mouse. Que a Sandra admite que foi uma das peças mais difíceis que já produziu. Para mim ele foi bem difícil, né? Para mim ele me marcou muito, porque é tão tal que eu não dou, não vento, não empresto nem nada. Porque eu gostei muito de ter feito ele. E apesar de ter sido difícil para mim, mas eu gostei muito de ter trabalhado fazendo ele. A história do artesanato em biscuit já vem de muito tempo. Iniciou no século III d.C., na China, que era rico em potássio, sódio, cálcio e argila pura. De onde a coloração era encontrada. A massa era usada para produzir louças finas. Esculturas que eram vistas nos grandes palácios. A massa se popularizou na Itália, sendo produzida com a mistura de farinha com água e sal. De pouca durabilidade. A massa atual do biscuit é composta por amido de milho, cola branca, limão e vaselina. Juntas ela fica assim. O passo seguinte é a modelagem, que requer muita habilidade. Até poder ficar assim, ó. Como eu não tenho essa habilidade, eu vou pedir ajuda aos universitários. Aos poucos, os bonecos vão tomando forma. A massa bruta vem sendo lapidada e transformada em roxinhos, bracinhos. Depois vem os acabamentos com as cores, olhinhos e detalhes que encantam. O que exige muita paciência e criatividade. Quer que eu personalize que nem a pessoa, manda uma foto. Olha, eu quero que você faça que nem essa pessoa. Sai muito, muito, muito mesmo. E topo infantil também, sai muito topo infantil. O último passo é a secagem, que dura de duas a três horas. Depois de pronta, é impossível não se encantar com os bonequinhos em miniatura. Que vão para os topos de bolo, também dão vidas a penteadeiras, prateleiras e aos móveis da casa. Nossa, que fofo, Sandra! Olha, eu quero que você faça 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 que você faça.